Com o fim das férias de verão chegando, a Misuzu e a Carol vieram passar a noite. Agora eu sou o rei. Hein? Qual é a sua ordem? A Tomo tem que fazer uma imitação da Misuzu. Quê? Imitar a Misuzu? Então eu imito. Por quê? Essas três estavam se divertindo jogando o jogo do rei, onde quem for escolhido pode fazer um pedido pras outras duas. Só que na vez da Carol, tanto ela como a Tomo acabaram deixando a Misuzu bem irritada, o que não costuma ser uma boa ideia. Mas contra todas as expectativas, Misuzu estava de boa naquele dia, e acabou usando seu pedido pra ajudar a Tomo. Bom, mesmo que não pareça. Confira. Eu vou destruir sua vida social. Agora eu me tornei o rei. Caraca, isso vai dar ruim. Que medo. Bom, Tomo, você vai ao festival de fogos com Junichiro. Quê? E dessa vez vão só vocês dois. Comentem o que acharam da cena. E até o próximo vídeo.